E aí galerinha, beleza? Galera, está vindo aí o 10.10 da Shopee aí e é Shopee Oficial e aqui eu vou trazer algumas dicas aí para você tanto economizar como você também aí ficar ligado no canal para a gente fazer essa cobertura aí do 10.10 e ver quais foram os detalhes, mas eu vou dar uma dica aqui para você economizar em qualquer compra da Shopee, tanto no 10.10 ou outras e Shopee Oficial e também compras importadas qualquer compra na Shopee, então vamos para o vídeo logo após dar a vinheta que eu vou contar tudo para vocês Galera, já estou aqui, então vamos aqui para o aplicativo da Shopee, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal que não é inscrito ativar o sininho também, segue nas redes sociais, deixa o like maroto que ajuda bastante, compartilha esse vídeo aí para quem compra na Shopee, né? Gosta de comprar aí e ter algumas promoções, aproveitar aí como aproveitar, como ter desconto e essas coisas assim e muito mais Então vamos lá, porque eu não estou aqui para estar enrolando vocês, né? Então vamos logo para o objetivo que é mostrar como vocês aí podem economizar aí agora nessa parte desse 10.10 Que vai ter 5 milhões de cupons e etc, pererê, pererê, né? Mas vamos lá Aqui ó, já começou o Esquenta 10.10, estou fazendo esse vídeo aqui bem antecipado, é para vocês terem tempo de fazer o que eu vou falar para vocês aqui Já vou... Aqui o Esquenta já está dando até 20% off, já tem vários cupons de desconto aqui disponíveis para você usar antes da promoção, né? Isso aqui, deixa eu gravar a tela aqui para a galera ficar ligada Aqui, primeiramente Wesley, onde é que eu vou? Primeiramente você dá uma olhada aqui no calendário, né? Dá uma olhada no calendário da própria Shopee Você dá uma olhada aqui, está ali, Xuxa ali, né? Para fazer a propaganda aí do 10.10 A galera está falando que a Shopee está falindo, né? Mas eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso A gente vai estudar um pouco sobre essa situação de estar a Shopee falindo, né? Mas vou entrar nesse detalhe depois Para mim não está, né? Mas está de boa Aqui galera, ó Olha o destaque da promoção que vai ser Frete grátis sem valor mínimo para lojas oficiais, ó Você aí já vai ter frete grátis sem valor mínimo para compras em lojas oficiais da Shopee E aqui, cupons de até 20% off Cupons de até 20 reais off E aqui, ó Shopee oficial até 50% off em bebidas ali Ali é a dica destaque do dia Vamos aqui, essenciais até 60% Tem ali casa e lazer até 60% off também Tem aqui tecnologia até 50% off também, né? Que tem ali Alexa, tablet e várias coisas legais Isso tudo na Shopee oficial A Shopee oficial são produtos tudo originais, galera Produtos de marca, né? Para vocês aí não terem Ah, que é isso, é aquilo Não, é produtos registrados Produtos de marca aí na Shopee oficial Tem aqui, ó Compre de grandes marcas na Shopee Que tem ali Liquidificador Mochila Mochila aqui É, parece uma mochila ali E tem Playstation Xbox Tem muito mais isso aí, tá, galera? Para você comprar aí aquele Playstation que você queira, né? Nas outras lojas tá de 4.500 E quando tá na promoção tá 4.200 Mais ou menos Isso em outras lojas Depois vamos ver aí como é que vai ficar No 10 do 10, né? Essa promoção em DXPS Prepare-se para o próximo dia 10 Aqui, ó Festival Shopee Praticar de sem alumínio 5 milhões de cupom Em cupom 5 milhões em cupom Então, já viu aí o que vai acontecer Primeira coisa Dicas que eu vou dar a você Você vai entrar No dia da promoção Não, é Primeiramente eu vou falar pra vocês aqui, ó Moeda Shopee Você vai entrar na moeda Shopee Galera, quanto mais moeda você tem Mais chance de desconto você vai ter Porque você vai comprar Minha moeda até usei Você vai comprar o seu desconto Ué, como assim? Você vai comprar o seu desconto Então tá aqui pra lá Você já vai juntando sua moeda Juntando moeda ali Jogando um joguinho pra ganhar moedas E trocando por cupom de desconto Tem aqui resgatar também E ali ganha até mil moedas Você pode ganhar mil moedas ali Em um sorteio desse aqui, ó Aí você vai ver aqui, ó Se liga só Nessas ideias aqui, ó Se você tem 500 moedas Você vai conseguir um cupom aqui De 5 reais Off Aquela galera aí que comprou Com cashback de volta, né Com cupom de cashback de volta Que dava mil moedas Você ganhou mil moedas Vamos supor que você pegou 60 de cashback e 50, né Você ganhou lá umas 2 mil moedas Ou 1.500 moedas Você já vai poder trocar Por alguns desse aqui, ó Mil moedas 10 reais off Aí vem aqui, ó 1.200 moedas 10 reais off Acima de 50 reais Ali a partir de 30 reais Então É uma boa você ter Moedas Moedas é bom você ter aqui Porque você pode trocar Por cupom de desconto E também você pode jogar Esse joguinho aqui, ó E ter diamantes E trocar por cupom de desconto também Tipo Você ganha 3 reais de diamantes E dá pra trocar Por cupom de desconto Até 10 reais A 15 reais Off aí, né Então você É uma dica boa pra vocês Ganharem moedas Nessa parte aqui De central de moedas A outra dica É no dia da promoção No dia da promoção Às 8 horas da noite Ele libera cupom de desconto Primeira levada de cupom Às 8 horas E depois Às 10 Depois às 9 E depois às 10 Até às 11 horas Ele libera cupom Depois só Depois de meia-noite, né Depois de meia-noite Aí sai vários cupons De desconto E depois 9 horas No dia seguinte, né No dia mesmo da promoção Às 9 horas da manhã Depois de meio-dia Ele libera Outro cupom E quando dá Às 7 horas da noite Ele libera Mais uma levada de cupom E quando dá 9 horas da noite Ele libera outros cupons Então fique ligado Nessa arma Não é aí Que é uma boa E se você pegar um cupom Não espere, galera Pague logo o produto Use logo o cupom Porque ele pode Sumir, né Você pode ali Perder também A sua compra O seu produto Pode esgotar E etc Tá aqui, galera Já tem alguns cupons No esquenta No esquenta Da promoção Tem aqui Shopping oficial 5 por 5 reais Off A compra acima De 30 reais Tem cupom de frete grátis Sem valor mínimo Aqui já disponível Aqui pra você usar Antes da promoção E 10% off Limitado A 10 reais Ah, ele tá resgatado É porque Essa aqui Eu tenho Resgatado Que eu resgatei Esse daqui esgotado Pix ali 20 reais Off No pix Acima de 150 reais 20 reais Off Aí você vai ter Shopping oficial Aqui não Acho que é geral Esse daqui Shopping oficial É É É Central ali Tem ali Aquele de 15 reais Off Shopping oficial Também De 100 reais A compra a partir De 100 reais Então É uma boa Pra você Já Pode aproveitar Tem cupom aqui Também, galera De lojas Específicas Que você queira Comprar Aí Playstain to Brasil Playstain to Brasil 20% E 10% Off Ali tem Você pode chegar Aqui e clicar E pegar Esse cupom Aqui direto Sem Precisar pegar Outros cupons Você Só é clicar Aqui na loja Você vai pegar Na loja oficial Que você queira Comprar Então você Sempre fique ligado Pra ver Se sua loja Não vai ter Cupom especial Aqui Maior do que O cupom Da Shopee Ali Que é cupom Da loja Que está Oferecendo Vai ter Aqui também Coisas de beleza Vai ter Também Oferta relâmpago Do Shopee Oficial Que você pode Estar aproveitando E pagando Mais barato Ainda Nessa Questão Aí Então Galera Tem Tem Aqui Essas Partes Aqui De cima E tem Também Dizendo Porcentagem Ofere 50 20% Então galera Fique ligado Galera Porque você Vai pagar Barato No 10 No 10 Do 10 No Shopee Oficial Ah Mas Espia só Vem aqui Dukan Aqui é uma Shopping Oficial É uma marca Que tem Dukan Vende roupas De moletom Camisa E etc Pelo que eu vi Aqui 5 camisas Se for 5 ou 4 camisas O kit 5 camisas 58 reais Galera Não está ruim Já está aqui Na oferta Relâmpago 58 reais Imagina no dia Da promoção E você Tendo desconto Também Quem já tem Desconto aqui Está legal Vamos ver Aqui as camisas As camisas Parecem ser muito Boas Essa marca É boa Na verdade A galera Aqui Quem comprou Não reclamou 4,6 Estrela De mil Pessoas Está bom Demais Aqui A sinceridade Das pessoas 4 camisetas No tamanho M Certo Uma veio Com etiqueta De M Mais o tamanho EP 4 camisetas Vieram com Beleza Deu 5 estrelas Ali Porque gostou Primeira vez Comprei Curti muito Claro Essas são boas Aí Então Já tem aqui Coisas boas Aqui Para você Comprar Imagina 58 reais Você vai ter 5 camisas Vou comprar Aí Bermuda Moletom 3 bermudas 46 Tem aqui Kit De 5 Com 77 reais 99 Mas Aqui No dia Da promoção Pode estar Mais barato Ainda Então Fique ligado Que eu vou Estar apostando Também No grupo De promoções E atualizando A lista Que é A minha coleção Que eu coloco Para vocês Para os inscritos Que é da própria Shopping Então Vou deixar Na descrição Do vídeo Para quem Quiser Acessar E também Para quem Quiser Entrar No grupo Ficar Ligado Eu vou estar Mandando Várias Promoções Lá Que eu Veio que Está Interessante Eu vou mandar Para vocês Então Deixa nos comentários Se você vai Comprar No shopping Oficial Se você vai Comprar Nesse 10 10 10 Você tem Alguma loja Dessa Oficial Da shopping Que você Queira Comprar Algo Então Deixe nos comentários Que eu vou responder Então Tamo junto Fui